E aí, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Essa aula é de Geografia, voltado para o oitavo ano do Ensino Fundamental 2 e o primeiro ano do Ensino Médio. Hoje a gente vai debater sobre a média formação histórica. Como foi que essa formação teve uma contribuição tão grande para o mundo? América, sabemos que ela é dividida em três. América Central, América do Sul e América, como é? Então, isso, eu quero que vocês tragam a classificação dessas Américas, fazendo os conceitos de cada um. Primeiro exercício, primeira questão, entendeu? Então, com isso, essa imagem reclama muito bem o começo de tudo, das Américas, a civilização, os conceitos pré-histórico, desenvolvimento urbano e econômico. Com isso, a história da América tem origens distintas, que dependem do ponto de vista que ele se torna para realizar as narrativas históricas, do ponto de vista dos habitantes nativos, do continente. Essa origem histórica está radicada há milhares de anos, e foi constatada, sobretudo, através das fontes orais e pictográficas. Do ponto de vista dos ocupantes europeus, e essas histórias iniciou com a chegada dos primeiros navios à região. Então, com isso, esses primeiros navios, eles chegaram e começaram essa colonização desse processo de urbanização economicamente nas Américas. Então, com isso, a América pré-colombiana presenciou o surgimento e o desaparecimento de civilizações grandiosas, que deixaram um importante legado cultural arquitetônico, como provocado pelas civilizações mágicas, incas e aztecas, também os demais povos que habitaram-se e ainda habitam as demais regiões da América do Sul, América Central e América do Norte. Deixaram as duas contribuições para as conformações das características da população. Tercemente, o continente, é necessário contar que o percurso histórico desse povo não se fez sem as contradições e sem as divisões entre os povos distintos, e que no interior dessa sociedade ocorreram guerras, complitos e opressões. Então, a chegada dos europeus ao continente a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo atracou as ilhas carimbiense. Transformou profundamente a configuração social, econômica e cultural, e principalmente ambiental da América. Um dos povos que habitavam, os primeiros impactos ocorreram com a exploração econômica dos recursos naturais e da terra. Como isso aconteceu? A gente iria pelo Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles foram logo para quê? Os recursos naturais. Aonde envolviu o pau-brasil, a procura de jazidas, de amantes, de ouro. Porque a nossa terra, ela é vista como aquela terra que tudo que se planta, não dá. Então, começaram a aflorar. Os índios, eles não tinham, né, aquela ganância. Eles queriam só viver um dia após o outro, de plantação, da pesca, enfim, toda aquela, né, autonomia que eles tinham sobre a terra. E quando os portugueses chegaram, foi uma influência muito grande. Aquelas roupas bonitas, maquiagens, chapéus, espelhos, objetos que eles traziam consigo. Os índios começaram a se encantar, né, ao meter todo aquele processo que vocês estudaram na história. A colonização do Brasil, né. E por isso os afetos ocorreram, né, como também pelo genocídio de milhões de seres humanos. Europeus trouxeram ainda para o continente, milhões de africanos, entravizavam. A Lei Áurea, entendeu? A Lei Áurea justamente trabalha nisso. Então, porque a geografia tem que estudar a história, a história tem que estudar a geografia dos outros ramos, né, conceituais da subiária. Justamente para isso, para a gente ter uma ênfase maior desses estudos, né, que com seus suor ou sonho foram utilizados para contribuir à sociedade americana atualmente, né. A partir do fim dos colonialismos, né, e dos processos de independência, o continente americano conheceu também o desenvolvimento desigual do sistema capitalista. De um lado, a Europa tornou-se um país em que melhor esse sistema de exploração e criação de riqueza desenvolveu-se, tornando-se a principal potência econômica e militar do século XX. E agora com o Lauro, uma definidade, né, de países que se convencionou a chamar de subdesenvolvido, foi a que a gente já resolveu em saúde local. O que são os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Quando compararmos os países da economia capitalista consolidada, né, em que a miséria, a fome e a doença abrigem milhões de habitantes, mas ao mesmo tempo, desses países há um componente de desenvolvimento e do subdesenvolvimento. A pobreza, né, a exploração e a expressão, a opressão, também são verificadas na história da Europa. E principalmente nas classes subordinadas da sociedade. Já nos demais países considerados como subdesenvolvido, há riqueza e a populência, né, de uma minoria de grupos sociais que controlam economicamente e politicamente esses países, né? Nesta sessão, oferecida pelo Mundo Educação, os estudantes, pesquisadores e os demais, né, pessoas interessadas na história da América, poderão encontrar uma série de artigos que trabalham, né, os dois pontos de vista referente à história do continente da América, né, tanto dos artigos habitados, habitantes, né, do continente, quanto dos que aqui chegaram após o século, qual é o século, gente, e poderão encontrar também as inúmeras contradições que compõem as trajetórias históricas das ações desses habitantes, desses espaços geográficos, que resultaram na necessidade de ter vivida, né, nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, meus queridos, nossa aula de Geografia para o 8º ano, né, no Ensino Fundamental 2 e o 1º ano do Ensino Médio termina aqui. O que é esses fatores da América? Próxima aula a gente vai continuar e eu queria que vocês pesquisassem quais os principais fatores econômicos que desenvolvem as três Américas, América Central, América do Norte e América do Sul. Se você não entendeu a pergunta, volte, tem como você pausar e ir para a esquerda e para a direita. Meus queridos, até a próxima aula, fique com Deus. Próxima aula a gente dá continuidade, porque um assunto que é bastante debatido nessas Américas, porque você tem que entender economia, desenvolvimento regional sustentável, saúde, educação, espaço, tudo isso, política. Então, a gente vai estudando, né, a cada aula a gente vai trazer uma temática para ser desenvolvida e processada. Então, só é uma questão, caso você não entenda, volte e ouça como é a pergunta, para que você possa escrever, possa resolver e me mandar passar. tchau, 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 tchau.